Com o reflexo negativo da pandemia da Covid-19 na economia, o Brasil está empregando menos e demitindo mais. De janeiro a maio, mais de um milhão de trabalhadores foram demitidos no país. Pois é, mas em Mato Grosso, o Cine Estadual diz que ainda tem ofertas de emprego e vagas disponíveis no mercado. Tony foi um dos seis trabalhadores demitidos de um posto de combustíveis no final de fevereiro em Cuiabá. Ele está desempregado até hoje. Não tem emprego. Hoje mesmo que eu estou passando pela manhã, muitos restaurantes e amigos meus, onde mesmo a gente até pegava marmita e tudo mais, tudo fechado, abandonado, tudo com poeira, tudo abandonado. Não tem como a gente ficar também saindo de casa, porque tem pessoas que tem criança, tem idoso, você não pode levar uma doença para casa. Entre janeiro e maio, um milhão cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco brasileiros foram demitidos. Trezentos e trinta e um mil deles só em maio. É a pior situação desde 2010, ano em que não houve pandemia. Os dados são do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. Um banco de dados diferente do Cine, o Sistema Nacional de Emprego. O Cine é um sistema público e gratuito também. E o Caged é um nível estadual. Então, todas as empresas que realizaram contratações, elas fazem os seus informes sociais. Então, todas as empresas que contrataram, ela informa para o Caged. Mas nem toda empresa que efetiva uma contratação, ela utiliza o sistema público do Cine para fazer essa contratação. Então, por isso que a gente tem sempre diferença entre o número de vagas que são ofertadas no Cine e o total do Caged. O total do Caged, ele sempre será maior. A coordenadora do Cine em Mato Grosso diz, durante esta quarentena, ainda há ofertas de emprego no Estado. Mas, para cargos tradicionais do mercado de trabalho, como motoristas e auxiliares administrativos. Nessas áreas de tecnologia, trabalho à distância, delivery, a gente ainda não sentiu muito reflexo da procura. Mas, as vagas, elas continuam sendo ofertadas em diversas áreas. Auxiliares administrativos, auxiliar de limpeza, mecânico. Então, é uma dica para o trabalhador que está desempregado neste momento, que ele mantenha sempre o cadastro dele atualizado. Que, se não tem o atendimento presencial, ele pode utilizar o atendimento virtual do Cine, através do aplicativo Cine Fácil Trabalhador. Onde ele pode fazer o cadastro dele e fazer verificação de vagas de emprego. Desde o dia 25, postos do Cine, que funcionam em unidades do ganha-tempo, estão fechadas em cidades polo de Mato Grosso, como Cuiabá, Varzagrande e Rondonópolis. É para evitar novas contaminações com coronavírus. Mas, muitas pessoas ainda não sabem e acabam encontrando os prédios fechados. Através de dois aplicativos do telefone celular, o trabalhador consegue resolver duas situações. Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, consegue dar entrada no seguro-desemprego. Através do aplicativo Cine Fácil, consegue uma oportunidade de trabalho. Estamos trabalhando internamente, por isso que essa captação de vagas, ela não para. Então, a equipe interna, ela continua na busca ativa junto às empresas que desejam ofertar suas vagas pelo Sistema Nacional de Emprego. E mesmo com o atendimento presencial suspenso, o trabalhador, ele consegue realizar todos os serviços que são ofertados pelo Cine, tá? Então, são os canais virtuais que estão disponíveis para ele. E a gente depende de órgãos públicos para poder fazer um documento de identidade. Até mesmo para retirar o seguro-desemprego já está difícil para certas pessoas. Então, a gente queria uma explicação, o que que possam fazer, um agendamento. Porque eu tenho um agendamento para hoje. Eu acharia, como eles têm meu telefone e tudo, eles deveriam mandar para mim um zap, para me informar que não ia ser notificação, que não ia ser atendimento. Venho hoje de novo. Eu estou evitando sair de casa perante a pandemia e já de viagem perdida hoje.